E agora o Balanço Geral abre espaço para mostrar o trabalho voluntário realizado aqui em Chapecó. Te inspirar. Pedir o seu apoio para que as entidades possam continuar a ajudar quem precisa. É hora de... marca aí. Bora ajudar. Roda a vinheta. O trabalho é na Associação dos Voluntários do Hospital Regional, que, você sabe, já mostramos muito aqui, ajuda a transformar vidas. Vamos entender um pouco mais sobre isso? É Diego Antunes e Everton Leiria têm reportagem aqui no Bora Ajudar. Uma cesta básica e uma caixa de leite. Para algumas pessoas, alguns reais a menos no bolso. Para quem recebe, o alívio da fome. Vale muito porque eu recebi, né? E é uma coisa que tudo que vem sempre é bem-vindo. A gente... tudo que a gente dá é dado de bom coração e quem recebe também é muito satisfeito. Os itens entregues por seu Valmor para a Associação dos Voluntários do Hospital Regional do Oeste representam muito mais do que uma doação para a Avro. É a retribuição a uma entidade que, em um dos momentos mais difíceis da vida dele, esteve presente, garantindo o alimento na mesa. Em 2021, o motorista foi diagnosticado com câncer e, sem poder trabalhar, precisou de muita ajuda. Eu tinha que pedir para alguém para vir pegar para mim porque eu não conseguia nem dirigir, né? Aí a gente sempre pede ajuda para alguém e sempre tem gente que nos ajuda. E aqui também, aqui na voluntária, aqui, é muito gratuito, muito bom de vir aqui porque eu fui muito bem atendido. De um tempo para cá, todos os meses a rotina dele é a mesma. Curado da doença, voltou a trabalhar e, entre uma entrega e outra pela cidade, passa na associação, agora no papel de voluntário. Eu fiz o propósito com Deus, né? Que, se Ele me desse, como Ele me deu a saúde e como me deu mais um tanto de vida, tudo que eu recebi de cesta básica, eu ia devolver e é o que eu estou fazendo. Estou devolvendo todas as cestas básicas. Uma vez por mês, eu venho aqui e trago uma caixa de leite e uma cesta básica. Custa o que custar, para mim, não faz diferença nenhuma. Aqui na Ávora, tudo remete ao voluntariado. Em cada uma dessas salas, dentro dessas paredes aqui, tem um setor diferente, algo sendo produzido para ajudar alguém. Seja as pessoas que acabam entregando matéria-prima, as empresas parceiras, mas, principalmente, a gente conta aqui com o auxílio e o trabalho, a mão de obra, de dezenas de pessoas que abrem mão do próprio tempo, com a família, para vir aqui e ajudar o próximo. A Dirce é voluntária há vários anos. Quando saiu do trabalho formal, decidiu fazer o bem ao próximo. E, no meio do processo, percebeu que estava fazendo o bem a ela mesma. Acima de tudo, é uma terapia. É uma terapia porque você está aqui e você esquece os problemas lá fora. Então, é muito gratificante mesmo. Eu, assim, trabalhei 40 anos, me aposentei, e aí eu não via outra forma de continuar a minha vida ativa de uma maneira que me realizasse, entende? Então, para mim, foi isso. Ajudar o outro realiza. Exatamente. Ajudar o outro com uma forma que me ajudasse também. Ajudar o outro com uma forma que me ajudasse também. E aí E aí